e fala galerinha do canal vovô games players e tutoriais vovô game aqui trazendo mais um tutorial pra vocês é esse tutorial que eu acho bem importante para quem está começando um canal novo no youtube ou quer ganhar mais visualizações nos seus vídeos a esse tutorial é sobre as tags né que no caso é uma forma de pesquisa vou tá deixando na descrição e este site e eu vou voltar aqui pra roma aqui zerada e ele é uma ajuda de tags mais usados aí entre pesquisa da web ou imagens a que tem as referências aqui web imagens shop youtube ou novos né e no caso a gente vai pesquisar em webs né eu tô aqui com um vídeo meu né só acho ele aqui estou aqui com um vídeo meu como usar e montar um blog e ele não tem tag coloquei esse daqui à toa né e vamos lá então né colocar aí a tag pode ser com o nome do seu vídeo ou pode ser outra coisa que você queira referente ou não referente ao seu vídeo vamos pegar aqui essa partezinha vamos lá no site do da uber procurar sugestões e ele vai tirar uma referência e sugestões de técnica bom não foi acho que é porque ficou uma palavra muito grande vamos lá novamente ele faz uma pesquisa geral na internet e junta tudo aí para te entregar na mão aqui está são nove páginas tirando os abecedados e tal enfim né e aqui está as referências nem você vai fazer o que você vai marcar e eu faço uma marcação rápida aqui a pkpi iphone ajuda artesanato amor aqui beleza e vou ver o texto eu marquei lá marquei aqui mas é para download ele vai baixar como um arquivo no bloco de notas e aqui ver o texto vou pegar aqui os exemplos vou copiar isso aqui vou aqui marcações beleza vou lá no outro aqui mais um bloco de moda enfim vou pegar aqui um por um aqui e vou colocar até atingir limite de 500 palavras né não é 500 tags é 500 palavras deixa eu fazer uma marcação rápida aqui deu 196 em seguida que você vai fazer você vai em salvar alterações feito isso algumas pesquisas até seu vídeo ganhar uma visualizações boa ele vai tá aí entrando na pesquisa do google tá ok bom é isso galera qualquer coisa aí deixa na descrição valeu até a próxima fui fui ó ó ó ó ó ó